salve tropa hoje eu vim aqui no zoológico comenta aqui embaixo você já foi no zoológico ou nunca foi e comenta aqui embaixo qual é seu animal preferido o meu é leão eu não posso negar que eu também fiquei afim mas eu não posso namorar eu quero fazer um desafio para vocês eu vou passar em todos os bichos que tiver e eu vou perguntar para vocês qual o nome deles eu não duvido você vai ficar vocês não acertam e esse qualquer o que tá aqui tá aí em cima é o macaco já tá fazendo macaquice ali gente quem falou macaco acertou mas quem falou que não perdeu e já deixa no comentário e vamos para o próximo esse animal eu duvido vocês não vai saber ela é chamada de rainha mas ela não usa a coroa né e de dia ela dá uma sonequinha que nem eu e de noite ela ela fica comendo ela fica caçando carne e caçam tudo para comer eles podem até fazer eu para eles comer é o jantar eu troca se vocês falou calma aí eu vou esperar e deixa eu dar um tempinho para vocês agora eu tô de casa agora eu tô de casa agora eu tô de casa se você falou a lê ou a a da savana você já acertou parabéns parabéns vamos para o próximo moço droga esse bicho agora que eu vou falar ele é muito pesado, ele perdeu muitos quilos muito, muito pesado mesmo, então um pouquinho de tempo se você pensar, mostra lá acho que ele está tirando uma soneca lá, gente se você instalou o tipo, mostra parabéns tropa, você já acertou, é o mais gordão, tropa esse é o nosso churma mais próximo que fica do lado da natureza ele tem 99% do nosso DNA, tropa e ele é muito bonitinho ele é muito bonitinho, o que está acontecendo? de quebrar o vidro ali e ver ele, mostra ali não está vendo o churaco está cheirando o churaco e os outros não sei lá quem está com medo tropa, se você falou que era o chipãozé parabéns, você acertou é o chipãozé chipãozé vamos pro próximo tropa, esse bicho aqui que eu vou falar vocês não podem contar nenhum segredo pra ele porque ele é muito liguaru chegou uma pessoa aqui que ele nem conhece e ele fala deixa eu te contar um segredo aí fala o segredo, entendeu? vocês não podem contar o segredo pra ele bom vídeo vocês acertarem vamos ver se você comentou tamandu é bandeira bandeira? bandeira? se você comentou tamandu é bandeira você acertou? olha ali parece que ele está com a roupa de palha roupa de palha tropa, esse animal que eu vou falar agora ele é muito pescoçudo tem a cabeça gigante ele é muito curioso não é de um garoto que nem o outro esse já é curioso, hein tropa eu vou dar um tempo pra vocês duvido vocês acertarem esse tá fácil tá fácil tá fácil se você falou girafa parabéns, você acertou ele é mais percoçudo aqui ele é maior do que o zoológico tropa tropa, esse animal vocês não acertam mais eu não sei o que aconteceu ele morreu ele sobreviveu ele tá na guerra mundial não sei na onde que ele tá mas eu não sei se ele vai se achar não ele bateu o olho a mamãe tá me chamando é de verdade? qual? tropa pra finalizar o vídeo eu vou colocar o que é mais perigoso do zoológico o que você não pode fazer que ele já vem com tudo pra cima de você ele é o gatão o mais bonitão já se assustou gente corre, corre, corre corre, corre, corre e tropa estamos aqui e se você gostou do vídeo já deixa o like comenta aqui embaixo se é pra mim vir mais vezes aqui pra ver os animais que estavam em manutenção e já se inscreve no canal já ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo tropa o vídeo tá muito, tipo, muito top e se inscreve no canal que tamo pra bater um milhão um beijo